Música Opa, fala galera, beleza? Seja bem vindo ao canal aí Pessoal, o que vocês acham de pegar um carro que não vende em loja nenhuma e transformar ele em mod? Gente, galera, é o seguinte, ó Eu tô aqui, aí ó, apareceu já agora, hein? Tá aqui, ó Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, ó Eu tô com um carrinho de rua, tá? É um carrinho de rua, não é meu particular, tá bom? É um carrinho de rua comum, beleza? E eu tô atrás daquele carro ali, ó lá Puta que pariu, que bagunça é essa? Acalmou, filho, meu Deus Galera, eu quero pegar esse carro aqui, ó Acabei de achar ele aqui na rua, né? Tava gravando em cima do lance aí Quase que eu não consigo mostrar pra vocês Mas é o seguinte Eu só vou pegar ele porque eu já achei ele Porque eu ia ficar procurando ele com qualquer outro carro aqui Vocês vão entender como vocês vão fazer pra obter o Vapt Peyote É um carro que não se compra nas lojas de carro Beleza, pessoal? Puta que pariu, essa polícia aqui Tá maluco, caramba E agora? Pera aí, pessoal Deixa eu tentar me esquivar aqui Puxa vida Pera aí, vou me entregar Pô, agora ferrou Encurralou Vou descer, calma Vou me entregar Vou me entregar, calma Vou me entregar um caramba Fiz sair da frente Miserável Pessoal Puta, eu vou varar aqui Ó, ó galera É o seguinte Então, vamos lá Esse é o carro que eu queria Mostrar numa localidade ali Né? Com algum outro Eu peguei um burrito O nome do carro ali Que eu tava, galera Nem sei o nome daquele carro Pega um carro antigo Faz o seguinte Sabe os tornado que tem na rua? Pega os tornado aí Que é um carro antigo Tá bom? Pra você procurar o Vapt Peyote Eu já achei ele no meio da rua aqui Mas isso não é raro, tá bom, galera? De acontecer Não tão raro assim Mas é mais difícil de você achar ele na rua Mas, enfim Eu quero mostrar pra vocês aqui Tem uma localidade aqui certinha Da onde a gente vai achar o Vapt Peyote Que é esse carro aqui Que vocês acabou de ver Que eu achei ele na rua Tá bom? Mesmo que eu não tivesse com ele aqui, pessoal Ó Aqui tem uns tornados aqui Mesmo que eu não tivesse com ele, galera Ele iria aparecer com outro carro antigo Tá bom? Então o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão fazer o percurso Que eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês já já Que é esse aqui, galera Ó Você vai vir aqui na localização Tá bom? E vai Esperar aparecer o respawno dele ali Tá bom, galera? Vamos fazer o seguinte, ó Vou mostrar agora Vou desacelerar a câmera aqui Eu vou mostrar pra vocês como vai ser Pessoal, aqui é o seguinte, ó Tem essa estrada aqui Tá? A gente vai descer ela Já já eu mostro a localização aí Tá bom, pessoal? Ali tem um pessoal Uns amigos Batendo papo Trocando uma ideia aí, ó Eles estão ali Tá? Então ali aparece Carros antigos Inclusive o Vapt Peiote Que é um carro que a gente está focado Porque ele não tem como comprar em loja nenhuma Então vocês vão fazer o seguinte, ó Desceu aquela Passou por ele Não apareceu nada Vem aqui Vamos pegar a direita aqui, né? Vamos subir essa avenida aqui todinha Tá? A gente vai meio que dar uma volta No quarteirão todinho Tá? Vai dar uma volta pela quebrada todinha E vamos descer a avenida lá de novo Tá bom, pessoal? Então olha o caminho certinho aqui, ó Peguei a quebradinha aqui Tá bom? A gente vai dar uma volta Tá, ó Vou olhar aqui no mapa Eu vou subir de novo ali Eu vou fazer um quadrado, tá? Vou fazer um círculo assim Eu vou dar a volta E vou voltar Ali no caminho Na avenida Onde tem aquele grupo de amigos ali Trocando uma ideia Bebendo as paradinhas deles lá Enfim Ali é um encontro de carros Que tem aqui no GTA V Online E aí é um encontro de pessoas Que tem os seus carros antigos Tá bom? Colecionadores de carros antigos, tá? E o nosso foco é achar o Vapt Peiote lá Tá bom, galera? Então Vocês vão pegar um carro de rua Um carro antigo Tá bom? De preferência antigo Pegar um Tornado Tá certo? E às vezes, pessoal Você até acha o próprio Vapt Peiote Circulando pela rua Mas enfim Se vocês não achar Tá? Ele aparece no horário, pessoal Das 11 da noite Até as 4, 5 horas da manhã Tá bom, galera? Então chegou aqui perto da área Desce devagar Tá, ó Tô bem devagar agora Bem devagar Tô chegando ali no local Onde eles aparecem Tá bom? E vamos ver agora Se a... Opa Opa Ooooo Aleluia Pessoal Conseguimos aparecer aqui, ó Três Vapt Peiotes Tá bom, galera? Três Vapt Peiotes Tá? Assim Claro Se você achar um na rua E quiser achar pra mais amigos Fica mais fácil Mas eu já achei, né? Não precisa ter um Vapt Peiote Pra você achar outro Tá? Fica mais difícil Mas não precisa Com um carro antigo de rua Um Tornado Eu já achei Tá bom? Eu ia fazer essa gravação Achando com outro carro comum Olha a localização aí Tá bom, pessoal? Olha aí, ó Bem aqui no mapa É a localização Beleza? Eu ia achar com um carro comum De rua, galera Mas eu já Vocês viram no começo do vídeo Que eu já achei um andando na rua Então pra facilitar Eu mostrar pra vocês Eu já usei O que eu achei mesmo Tá? Então eu vou pegar esse vermelho aqui Vou lá para a arena, galera E vamos lá Deixar ele tunado Um maior carro raro Que tem no GTA V Online De rua Olha só, galera Que carro Esse carro Ele é muito bonito Tá bom, galera? Muito top Particularmente aí Eu sou apaixonado por ele Ele tem a versão Com capota Capota, né? E aquela primeira versão Que vocês viram lá No começo lá do vídeo Tá certo? Então aqui é o seguinte Pra você fazer a versão Com capota Vocês vão ter que usar o panto Tá bom, galera? Vai ter que usar o panto Enfim Então O panto já Daquele esquema, pessoal Que eu fiz Ensinei pra vocês A desbugar aí Então Ah, eu não sei, mano Então olha aí, galera Olha lá como é que faz Carros com secundária Tá? A capa do carro do Trevor Lá com o desenho Do Trevor Tá bom? Então a gente vai Eu vou fazer Com capota O piote lá Tá bom? Ah, eu não quero Eu quero sem capota Então pega qualquer outra Tonagem de qualquer outro carro Que ele vai aparecer Sem capota Beleza? Então é o seguinte Eu vou fazer Com o panto Que eu quero ele Com capota Tá? Que vai aparecer a extra Do peiote Carro que não tem como comprar É um carro Que somente Acha na rua Naquela localização Então Vai lá, pessoal Pega o seu lá Beleza? Galera, aqui o esquema Acho que já Todo mundo já conhece Tá bom? Mas pra quem não conhece É o seguinte Aqui na arena Vocês vão precisar ter A oficina Beleza? Vamos precisar ter Um modo de mira Diferente Tá bom, galera? Ah, não precisa Mas eu prefiro assim, galera Eu acho melhor Tá bom? Tá? Eu tô com um trava leve Tá? Eu coloquei uma trava leve Que o pessoal não usa muito Então enfim Você tem que ter um modo de mira diferente Não é obrigatório Mas pra mim Ajuda demais Beleza? Vamos ter que ter o bandido Tá? Não precisa ele ser mod Tá bom? Vamos vir aqui primeiro Ver se tem alguma coisa Pra consertar Ó, tem Vamos consertar Tá bom? Enfim Praticamente pra fazer os carros mod É só isso Tá? E os mecânicos, né galera? Da oficina, né? Tem que ter Tá bom? A gente encosta aqui, pessoal Na beiradinha aqui, ó No cantinho Seta pra direita E analógico pra direita, né? O seu analógico esquerdo Tá bom? Fiz aqui, ó Deu errado Não deu certo Quando der certo, pessoal Vai ser expulso do menu Beleza? Ó, fui expulso Deu aquela voltinha Parou aqui de novo Né? Beleza Praticamente deu certo Pra garantir Aperta a seta pra direita aqui, ó E volta com bolinha Ou com B Se tiver no Xbox Apareceu sair da oficina só? Então Deu certo Beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou Vou fazer uma modificação Aqui no carro Vou apertar O botão Options Ou Start Se tiver no PS4 Vou vir aqui em Amigos Ou a gente pode ir em Comandos Tá, galera? Comando sugerido lá e tal Vai no membro de algum comando lá E aí, né? Vocês também juntam Se é o jogo, né? Não precisa ter um amigo online Eu tenho um monte de amigo aqui online Eu vou Vou dar um join neles mesmo Tá bom? Aconteceu isso aqui, pessoal Sumiu aqui, foi expulso Não tem menu de pausa nem nada Deu certo É só esperar aparecer mais uma mensagem de alerta Essa daqui A gente cancela também Tá bom? Vamos descer Tá? Do carro E vamos entrar No veículo Aqui, galera Tem um penhoto aqui Esse é o Sem capota Tá bom? Que eu tinha testado lá Pra poder gravar com vocês Pra ver se eu achava certinho Esse aqui é o sem capota E eu vou fazer o com capota Que é esse aqui Que vai ficar top Tá bom? Vou acelerar, pessoal E já era Vai aparecer do lado de fora Com a tunagem Beleza? Olha só que carro lindo Tá bom, cara? É um carro, pessoal Que não tem como comprar Tá? Não vende em lugar nenhum Dos sites de 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 loja de carro E, pessoal Então eu acho assim Pra você que é um colecionador Esse é um carro Que você tem que ter Eu Curto muito É um carro lindo Tá? Dá pra vocês colocar um acessório Tá bom, galera? Dá pra colocar Aqui atrás Fica um step Tá bom? E assim tem um monte de outras coisas Lá na oficina Beleza, pessoal? Então Vamos lá Regaça naquele like lá Porque É Não é fácil De achar que esse carro Aqui naquela localização Tem hora que aparece o monte Tem hora que não aparece Demora Então insista E continue tentando Até vocês Conseguir fazer aparecer Aí O Vapt Peiote Beleza? Vou descer aqui Ele vai voltar Vai sumir Vai voltar lá para a arena E vou estar finalizando O vídeo aqui com vocês Beleza, pessoal? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto